Olá, eu sou Balbino Chagas, paz e luz em sua vida. Este é o 16º vídeo da quaresma para atrair dinheiro em 40 dias. A quaresma é um período de preparação no qual refletimos sobre a vida, sobre nossos erros e metas, para então renascermos na Páscoa. A minha intenção com esta série de vídeos é te convidar para purificar todas as energias do dinheiro durante 40 dias. A purificação será feita com o Salmo 23, que é o Salmo da Prosperidade. Em 40 dias, juntos, nesta corrente de oração, nós vamos abrir as portas da riqueza prometida por Deus. Volte aqui todos os dias e ore junto comigo. Faça seus pedidos e apenas deixe que o Universo realize o nosso desejo. Este exercício é dividido em três partes. Primeiro, a gente ora o Salmo 23. Depois a gente vai apresentar os nossos pedidos. E para concluir, a gente ora o Salmo 23, incluindo uma frase mágica. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me imansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Neste décimo sexto dia, chegou o momento de você dizer o que você gostaria de conseguir, no final dos quarenta dias. Qual é o seu desejo de dinheiro? Quanto de dinheiro você gostaria de receber? Você quer um carro novo? Ou quer dinheiro para comprar uma casa nova? Ou seria um emprego com um salário melhor? Fale agora a sua intenção. 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 Agora chega o momento final do nosso exercício dos 40 dias Vamos repetir o Salmo 23, incluindo a cada versículo esta frase A bênção do dinheiro está chegando em minha vida O Senhor é meu pastor, nada me faltará A bênção do dinheiro está chegando em minha vida Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me imansamente às águas tranquilas A bênção do dinheiro está chegando em minha vida Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome A bênção do dinheiro está chegando em minha vida Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam A bênção do dinheiro está chegando em minha vida Preparas uma mesa perante a mim Na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda A bênção do dinheiro está chegando em minha vida Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias A bênção do dinheiro está chegando em minha vida Encerramos aqui o 16º dia do nosso ritual Espero você amanhã Paz e luz em sua vida E식 subtitulo 38 A bênção do dinheiro está chegando em minha vida E aí E aí E aí